E aí rapaziada, Carlão Vlogs, fazendo mais um vídeo aqui Família, bora pra mais um vídeo aí de vlog, mano Hoje o vlog é diferenciado aí Vou mostrar aí alguns equipamentos pra vocês que eu comprei na internet Como vocês já viram aí na intro e também na capa, mano Nós lançamos um equipamento novo aí E o que você acha que é, família? Você acha que é o quê? Um tripé, certo? Uma luz, um negócio do computador pra melhorar a edição Então, deixa no comentário aí, ok? O que você acha que é, mano? Se liga no que... Vou mostrar aqui pra vocês Não, nem se liga Vou mostrar, na verdade Porque eu já sou meio ansioso aí, ok? Se liga, família Tá aqui, ok? Um dos equipamentos, família, é esse daqui, mano Tá ligado? Essa parada aqui, ok? E o outro... Vou mostrar aqui no espelho pra você, mano E o outro, mano, é essa aqui, ó Se liga É essa pecinha aqui, família Tá vendo? Aqui tem um furinho Aqui é o meu antigo tripézinho, ó Tá ligado? Aí eu só comprei essa parte aqui Que a minha tinha quebrado Mas depois eu nunca passei também Fazer uns videão Lá pro... O nosso Instagram, né? Certo? Quem não me segue lá no Instagram, família Segue nós aí, ok? Vai tá aparecendo na sua telinha aí Carlão Vlog YT Nossa Ó o bagulho aí Opa Caiu a câmera Ó o bagulho é top, hein, família Você tá doido, mano? Agora dá pra fazer uns conteúdos chave, hein? Se liga Mas, família Vamos pro vídeo, mano Vamos pro vídeo Ok? Eu vou mostrar pra vocês aí Qual que é A grande prêmio, mano Não tem nem o que falar Se liga Esse aqui é o do capacete Já disse, né? Tá? Aí, ó Vou mostrar mais ou menos assim, ó Ó Se liga, ó Tamanho Que equipamento é Ok? Deixa eu ver se dá pra mostrar só uma beirinha dele Ó Vou mostrar assim, família E aí? O que você acha que é, hein, mano? Me diga aí, família O que você acha que é? Esse vídeo acho que vai dar até curtinho, família Eu sou meio ansioso, mano Ainda tá começando agora aí Fazer uns vídeos na internet aí Como vlog Ok? Eu acho que até mostrei aí Qual que é O nosso equipamento, família Se liga, então E o nosso equipamento é É isso daqui, família Se liga, nesse tripé é louco Não é daquele jeito ali, não, família É um tripézinho menor, ok? Pra não carregar pra cima e pra baixo Vamos abrir ele aqui Que eu quero mostrar pra vocês como que ele é, mano Se liga Mostra aqui, né? Só não pode deixar que ele no chão Aí, família Ó, família O tripézinho aqui é chave demais, hein, família Ó Você abre aqui, ó Ó, se liga Magoelou aqui, hein? Você segura assim, ó Pá A gente vai chegar nesse modelão assim, família Pá, pum, pum, pá Pá, pum, pá E mete marcha Esquece Agora é só daquele jeito, hein? Rapaz do céu Vamos fazer uma transição ali da hora Vamos ver se não é fazer uma transição Show de bola Daquele jeitão Ó o bichando ali, ó E aí, Calamelo Dá salvinho O bicho é brabo, hein? Você tá doido Vamos que vamos Aí, rapaziada Vai ficar quase o mesmo modelo desse daqui, também Vai ficar assim, ó Ok? Na verdade, vai ficar assim, né? Vai ficar top, hein? Vamos fazer uma transição da hora aqui, ó Desse modelão assim, ó Aê, família E aí, como que ficou? Ah, o bagulho agora ficou de outro naipe, né? Imagina, hein? Vou mostrar pra vocês aqui melhor, ó Na frente do espelho, ó A parte aqui, ó Tá vendo aqui, ó? A parte onde eu tô segurando, ó Segura um pouquinho mais pra cima aqui, ó Aqui é um pezinho, família Tá vendo, ó? Aqui é um pezinho, ó Que ele abra Mas O que nós quer é isso, ó E também aqui, ó Você aumenta, família Aí você toma, ó Segura, ó Você tá doido O bagulho é top demais Acho que tá fazendo até um barulhinho aí Porque Ele é A única coisa que eu achei ruim, família Que ele é um pouquinho mole, mano Entendeu? Mas O intuito que nós quer Gravamos o conteúdo na rua aí, ó Pá Dá um de influência Já dá pro O começo, né? Tá ligado Daquele jeitão Só assim, ó Salve Bom dia pra nós Daquele jeitão Pá E vamos só de marcha Daquele jeitão Sem mistério Sem rolação Fui, família Ó Aqui é o trepezinho nosso Tá adicional também Que não vai poder usar aí agora Agora, graças a Deus Nós tá com dois trepés E vamos só de marcha Nos conteúdos, bicho Vamos que vamos Cê tá é doido Ó o bagulho Vamos dar um pianto Pela casa Assim, ó Pra ver como que o bagulho sai Ó Tem pezão Show de bola, mano Ok? Esse foi o vídeo de hoje Foi mesmo? Então Enquanto que eu preciso Doce aí Nos próximos vídeos Vamos metendo marcha Nos conteúdão De vlog Tanto na rua Quanto aqui em casa E vamos só de marcha Quem quiser mandar Umas ideias de vlog aí De trollagem Pra nós fazer com a patroa Também pode mandar pra nós Que a gente vai tá fazendo Nossa, o bagulho é louco demais Você tá doido? Vamos que vamos, família Fui Tchau 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 Tchau